Você percebeu que um excesso de gordura corporal, um aumento também na pressão arterial ou até mesmo fadiga aí no seu corpo? Pois olha só, fique atento, viu, que podem ser sintomas de uma síndrome chamada de Cushing. Falei certo, doutor? Falei certo, né? Olha só, uma condição médica aí rara, causada por níveis excessivos de cortisol no organismo. E para tirar essas dúvidas hoje, a gente vai receber aqui no programa Bom Demais, o médico endocrinologista Paulo Melo, em mais um quadro Saúde e Vida, aqui no Pode Entrar. Isso mesmo, estamos recebendo, portanto, aqui o doutor Paulo Melo, que vai nos ajudar aí a tirar todas essas dúvidas sobre essa síndrome, né, que ganhou uma repercussão grande, né, doutor? Após o caso daquela garotinha, aquela garota de Fortaleza, né? Primeiro, doutor, o que é essa síndrome? Do que se trata essa síndrome? Quando a gente fala em qualquer tipo de síndrome, uma síndrome é um conjunto de sintomas, né, que é causado por algum tipo de doença. No caso da síndrome de Cushing, é um excesso desse hormônio, que é o hormônio do cortisol. O excesso desse hormônio no corpo pode causar uma série de sintomas e aí quando eles surgem, a partir disso, a gente tem o diagnóstico da síndrome de Cushing. Aí esse excesso de cortisol, ele pode ser causado por um próprio aumento da produção, ou seja, o seu próprio corpo começa a produzir mais cortisol, como ele também pode ser causado de forma exógena, que vem de fora, ou seja, pela ingestão aumentada de cortisol através de alguns medicamentos à base desse hormônio, como, por exemplo, prednisona, dexametasona, prednisolona, todos esses remédios que são à base de glicocorticoide. Tá certo. Doutor, quais são os sintomas aí dessa síndrome, né? A gente, no caso da moça de Fortaleza, repercutiu muito por causa da mudança na coloração da pele, né? Mas, além disso, existem outros sintomas também, não é isso? O escurecimento da pele é um sintoma até pouco frequente da síndrome. Normalmente, a síndrome vai levar, né, a um excesso de peso, a um ganho de gordura corporal. Sim. Associado em locais muito mais específicos, como, por exemplo, na região abdominal, aquela gordura abdominal aumentada, aqui na região do pescoço, certo? Então, são mais ou menos nessas regiões, sendo que os braços e as pernas normalmente não ganham tanto a adiposidade, ocorre o aumento da pressão, o aumento da glicose, que pode causar diabetes, alterações do colesterol, nas mulheres pode acontecer irregularidade da menstruação, infertilidade, nos homens também pode acontecer disfunção erétil, também infertilidade. Todos esses são sintomas característicos. O escurecimento da pele, ele acontece em uns casos específicos da síndrome de Cushing, que são decorrentes do aumento do ACTH. A síndrome de Cushing, ela pode ser causada por tumores, na grande maioria das vezes, quando é de forma endógena, né, quando vem do próprio corpo. Esse tumor pode ser da glândula da hipófise, ou pode ser da glândula adrenal, ou pode ser um aumento do ACTH, que é um hormônio, né, que estimula a produção do cortisol, sendo ele produzido por algum outro tumor maligno, que é o caso da moça de Fortaleza, em que ela tem uma síndrome de ACTH ectópica. Isso significa que ela tem um tumor ou outro, que é um tumor no timo, em que é um órgão ali próximo ao pulmão, em que ele produz, esse tumor de forma maligno, produz muito ACTH. E aí, esse aumento de ACTH é o que leva ao escurecimento da pele, já que o ACTH, ele vai ser dividido em algumas partes, e uma dessas partes em que ele vai ser dividido é um hormônio que chama MSH, que é o hormônio estimulador dos melanócitos. E aí, por isso, acontece o escurecimento da pele. Existem mais casos de mulheres que adquirem essa síndrome ou de homens? A síndrome de Cushing, da sua forma mais comum, que é a doença de Cushing, que é quando é um tumor da hipófise, que produz muito ACTH, é mais comum nas mulheres. Olha aí, gente, impressionante. Olha só, Gaete, a gente tá observando aí alguns casos, né, de escurecimento da pele, né, doutor, que você tava falando aqui. Ah, tinha visto casos de clarear no vitíligo. Eu perguntei, inclusive, quando chegaram no assunto, pensei que era uma espécie de vitíligo, mas não, escurece totalmente a pele. Faz a escurecer. O vitíligo clareia, né, a pele fica mais clara, né, em algumas regiões do corpo. E aí, a gente já observa que realmente é o corpo todo que vai escurecendo. Olha isso, gente, bem curioso mesmo. Doutor, essa síndrome, ela pode levar à morte? No caso dessa paciente, que é um tumor maligno, em decorrência das complicações, sim. Mas o próprio excesso de cortisol, quando não tratado da maneira adequada, também pode levar ao óbito pelas complicações aí associadas, né, pelo aumento da pressão, aumento do risco de infarto, né, de AVC, de outras complicações cardiovasculares, além do que também a susceptibilidade maior a infecções, porque diminui também a imunidade e o excesso do cortisol. Bom, você que está ligando a televisão agora, nós estamos falando sobre uma síndrome chamada Cushing, que repercutiu muito após um caso de uma moça de Fortaleza, né, sobre, inclusive, esse escurecimento da pele. E olha só, a gente vai agora com algumas perguntas de telespectadores aqui da TV Antena 10, que estão mandando mensagem, interagindo com a gente. O Gaete vai nos ajudar aqui com essas perguntinhas, né, Gaete? Vamos, então, com a nossa primeira pergunta. Vamos lá. Olha aí. Mitos e verdades sobre a síndrome de Cushing, né, a síndrome de Cushing é uma doença rara? É uma doença rara, com incidência bem baixa na população e, no caso da Sabrina, é a causa mais rara dentre as raras, exatamente. Esse é o prêmio, né, na loteria. Verdade. É uma loteria. Pode atingir criança, doutor? Pode, mas também é mais raro ainda. A população mais frequentemente acometida são mulheres, e normalmente mulheres ali na idade fértil, que é mais ou menos a idade dela, né, entre 20 e 40 anos, essa é mais ou menos a faixa etária. Olha aí. Vamos lá para a próxima, o questionamento dos telespectadores. A síndrome de Cushing é causada por estresse? Aí é um mito, né? É mito. É mito. Total. O cortisol é popularmente conhecido como o hormônio do estresse, né? É verdade. Mas ele vai ser produzido em situações de estresse agudas, como, por exemplo, quando você é submetido a uma cirurgia ou quando você tem uma infecção. O seu corpo responde de maneira fisiológica, né, natural, produzindo ou aumentando o cortisol. Mas, assim, o estresse não causa a síndrome de Cushing e muito menos a síndrome de Cushing vai levar a um aumento do estresse, né? Situações de estresse crônico não vão ser avaliados pelo nível de cortisol. Então, o estresse que nós temos no nosso dia a dia, né, não é algo que vai aí causar ou tem um aumento do risco da síndrome de Cushing. Muito bem. A gente vai agora para a nossa terceira pergunta, Carlos Gaete. Vamos lá. A síndrome de Cushing afeta somente as mulheres? Como a Hidra já tinha perguntado, né, é mais comum nas mulheres, mas não atingem somente, né? Então, assim, é mais comum, né, acometer as mulheres, mas ela pode ser, sim, presente nos homens também. Todo mundo. Tá certo. Doutor, a gente quer agradecer muito aqui a sua participação hoje no programa. Pode entrar. Eu, particularmente, não conhecia essa síndrome. A gente realmente só ouviu falar, né? E é muito interessante a gente debater esse assunto aqui no programa. A gente quer agradecer, então, o doutor Paulo Melo, endocrinologista. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Seja sempre bem-vindo à TV Antena 10. Obrigado.